Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou chegando aqui trazendo novidades para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Foi liberada a primeira parcela do 13º salário dos aposentados com data de saque e calendário completo para aposentados e pensionistas que terão adiantamento agora nesse valor, nessa parcela. Uma informação de última hora chegou agora aqui para a nossa equipe e a gente vai passar aqui para vocês todos os detalhes sobre esse assunto, sobre essa antecipação, todas as novidades que você precisa ficar sabendo e vamos acompanhar também as últimas informações sobre o INSS e falar de pagamentos que foram liberados hoje na conta dos aposentados. Temos uma excelente novidade referente também ao 14º salário do INSS. Para quem não sabe, o projeto já voltou à pauta na Câmara dos Deputados e a gente tem uma novidade quentíssima aqui para vocês e eu vou trazer com exclusividade. A gente acabou recebendo essa informação diretamente da Câmara dos Deputados, dos parlamentares e claro que você acompanhando aqui a nossa live e o nosso canal vai descobrir tudo com exclusividade antes do que todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Amigos e amigas, vamos começar aqui com as informações. A gente tem notícias maravilhosas para tratar aqui sobre o INSS, sobre o seu benefício, a primeira parcela do 13º salário com decisão do governo federal com antecipação para você aposentado aí. Vamos acompanhar também todas as mudanças e as definições nos pagamentos do 14º salário que vai chegar agora para aposentados. Então eu vou pedir para o nosso editor já passar a vinheta de abertura sem enrolação e logo na sequência nós vamos dar início a essas informações. Solta aí a vinheta, editor! Certo, meus amigos, estamos de volta nesse momento e vamos já dar início a esse boletim informativo com a notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, antecipação do 13º salário dos aposentados, primeira parcela R$ 606,00 na conta dos beneficiários adiantado. Então presta muita atenção agora nessa informação, você que está acompanhando a live nesse momento já vai participando, vai interagindo aí nos comentários também, deixando a sua opinião e vamos ver aqui esses pagamentos do 13º. Com o início do novo calendário de pagamentos dos benefícios a aposentados e pensionistas, já com a nova tabela salarial reajustada em 10,16% pela inflação, o INSS já divulgou também o calendário de pagamentos das duas parcelas do 13º para 2022. O salário extra é previsto em lei para quem recebeu ao longo dos últimos 12 meses benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Com a publicação pessoal do decreto 10.410 que foi feito no Diário Oficial da União em junho de 2020, o calendário do 13º do INSS define o pagamento da primeira parcela para o mês de agosto a setembro e a segunda de novembro a dezembro, juntamente com a folha de pagamento do benefício do mês correspondente. Então a gente consegue acompanhar aí, mas que antecipação, né? No final do ano, no segundo semestre, antecipação. Houve sim uma antecipação pessoal, por parte do governo e do INSS também, não uma antecipação como ocorreu em 2020 e 2021, porém uma leve alteração aí que vai trazer a primeira parcela do 13º para o início do segundo semestre de 2022, no mês de agosto. E a segunda parcela aí sim, já vai ser paga no final do ano. E agora eu quero saber aí a sua opinião, a opinião dos aposentados e pensionistas. Comenta aí embaixo, deixa escrito se você gostaria de receber o 13º salário como nos anos anteriores, na metade do ano, né? Ainda mais adiantado. Ou você prefere receber assim como está no segundo semestre para conseguir organizar melhor as suas finanças de final de ano, né? Comenta aí, escreve qual que é a sua preferência, se você precisaria do dinheiro com mais urgência ou se você prefere que seja pago mesmo somente no segundo semestre, tá bom? Agora sim, notícia importantíssima. Vamos passar aqui agora com uma informação, saiu agora, muito importante, pessoal. A gente acabou de receber aqui essa notícia referente ao 14º salário dos aposentados e pensionistas. Então você, aposentado, beneficiário da Previdência que está acompanhando essa live, eu sei que esse assunto é do seu interesse. Já vai interagindo, vai deixando aí o seu comentário, a sua curtida, né? O seu joinha e, claro, compartilhando essa live, se inscrevendo no canal porque, olha só, pessoal, vamos conferir juntos essa informação maravilhosa. Por meio da definição da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, ficou-se definido que o 14º salário emergencial será pago aos segurados do INSS da seguinte forma. Pagamento do 14º de 2020 será pago retroativamente em 2000, em março de 2022. E pagamento do 14º salário de 2021 será pago retroativamente em março de 2023. Vale lembrar aqui que esse não é um benefício fixo. Ele vai ser pago de forma extraordinária em decorrência do surdo da Covid causado nos anos de 2020 e 2021. Mas agora você me pergunta, vai haver pagamento mesmo no mês de março de 2022? Nós já estamos aí quase na metade do mês de fevereiro. E sim, pessoal, né? A gente recebeu a informação de que o projeto já voltou para a pauta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde ainda não temos um relator definido, tá bom? Mas o que a gente tem aqui para passar para vocês, que nos foi passado através de parlamentares da Câmara dos Deputados. O projeto pode ser aprovado ainda em fevereiro, tá bom? Não precisa ser em março, ele pode ser aprovado ainda em fevereiro. Tudo isso porque os parlamentares voltaram já de recesso no dia 2 de fevereiro, tá? Já voltaram das férias, já estão retomando seus trabalhos. Com o passar das semanas aí, os projetos vão voltando para a pauta, o que significa que sim, o 14º salário pode ser votado e aprovado ainda no mês de fevereiro. Além disso, ficou definido que o 14º vai ser pago no valor de até 2 salários mínimos aos segurados no máximo, tá? Então, sendo assim, você aí que recebe benefício no valor de 3, 4 ou 5 salários mínimos, deve se contentar aí com o recebimento de até 2 salários mínimos, como o 14º salário no máximo, tá bom? E agora, então, a gente fica na expectativa no início de fevereiro, né, pessoal? Os parlamentares, então, como eu falei, já retornaram das férias e aí sim, os projetos terão andamento. O 14º vai ter outras definições. Vamos ter andamento também nas comissões. Vai ter votação. O projeto vai entrar novamente em pauta agora, nessa semana, e por isso que é importante, você precisa estar inscrito aqui nesse canal. Acompanha, tá? Com todos os detalhes. Aqui a gente vai trazer a cobertura completa sobre esse 14º salário, sobre todas as novidades que vão sair agora, que vão ser liberadas. Como eu falei, o projeto vai voltar à pauta, vai voltar a ser votado, né, pessoal, pelos parlamentares. Então, acompanha, se inscreva no canal, que todos os dias a gente traz informações aqui pra vocês referente a esse assunto, tá certo? Mais notícias boas pra vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Agradeço muito a sua presença, agradeço a presença de cada um de vocês que ficou, que acompanhou a live até nesse momento. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri